De volta e é o seguinte, a gente segue aqui no céu do aventureiro, nessa grande festa de 24 anos de história da NDTV em Joinville, presença marcante na comunidade. E por falar em marcante, claro que são os clubes de passinho que nós temos. Tô aqui com o pessoal do clube do Flashback, conversar com o Newton. Primeiro, Newton, como é que nasceu essa ideia, essa história? E olha quanta gente reunida pra fazer parte disso. Boa tarde, pessoal. Bom, a ideia do clube do Flashback Joinville já tem 15 anos de trajetória. Começou no churrasquinho, em família, depois em amigos, foi crescendo, crescendo. Hoje são 540 e poucos alunos aí em Joinville, 16 unidades em todos os bairros aí. Aí o pessoal que se interessar em aprender um passinho, como é que funciona? É só procurar uma unidade do clube do Flashback Joinville. Tem Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, só entra ali, tem os contatos e vem com nós. E olha, acima da dança, acima de aprender a dançar, é muita amizade que é feita, né? Meu, se torna uma família, sabe? Isso aqui tem muitas e muitas histórias boas, bem divertido, bem alegria, é saúde, é tudo de bom. Vocês se encontram toda semana, é isso, então? Sim, todos os dias de segunda a sexta-feira tem aulas em várias unidades, né? Então, são vários horários à noite, geralmente porque o pessoal trabalha durante o dia, né? Sempre à noite, só procurar nós aí que estamos juntos aí. Qualquer pessoa, mesmo aquela bem desengonçada igual eu, consegue aprender a dançar? Olha, não tem idade, nunca tem restrição assim de se já dançou, se não dançou. Aulas de passinha para aprender mesmo, não é para chegar lá dançando, é para aprender com nós. É para aprender, fazer novas amizades, quem sabe entrar nessa grande família. Exatamente isso, esse é o objetivo. Bora dançar então? Vamos, Milton, o que a gente vai dançar aí? Vamos lá então. Flashback, os passinhos, bora lá então. Bora dançar, tem dança aqui? Acompanha. Vamos lá. 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 Começamos falando das campanhas do Grupo ND. Vamos lá. 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 Hoje, nestes 24 anos de você que assiste, participa, eu vou ficando por aqui nessa programação que é especial. Eu me despeço agradecendo, desejando mais e mais 24, outros 24, rumo aos 25 ano que vem, tá? Então, todo mundo sempre fazendo parte dessa programação. Agradeço a sua companhia, mas continua ligado aqui na NDTV, porque ainda tem chineque, tem música, tem animação. A Keltrin está vindo aí, junto com o Juno César. Um beijo grande para todo mundo, eu espero vocês 15 para as 7 da manhã na NDFM, o Giro ND, e 10 para o meio dia no nosso balanço geral na NDTV. Valeu, Sabrina, obrigado a parceria do dia, grande abraço para a Sabrina e você permanece aqui na tela da nossa NDTV. Aliás, que carinho, quanto carinho estou recebendo por aqui a Sabrina, o Micael, também você, Márcio. Muita gente mandando, dizendo, ó, manda um beijão para o Márcio, que nem o Márcio aqui, hoje o Márcio está aí pelo estúdio. E agora eu vou conversar aqui com a minha grande amiga, Evelize, que hoje veio de uma onça misturada com zebra, mas um belo look para a gente falar de óculos de qualidade, cuidar da sua visão, por um precinho bem baixinho, Evelize. Exatamente, a promoção bombástica da Oscar Via Visão continua, Juno. Deixa eu falar para você que está aí em casa aí, ó, não perder essa super oportunidade. Você que tem uma receita de óculos de visão simples ou multifocal, então se aproveita, porque a armação mais a lente vai custar apenas R$ 149,00. E ainda este valor, você parcela em 10 vezes sem juros. Então leva a tua receita na ótica Via Visão, que lá as meninas vão te dizer qual é a melhor opção, qual a melhor armação para o seu caso. Então em Joinville estão 5 lojas, no Aventureiro, no Costa e Silva, na Rua Otto Fitsenreuter, no Costa e Silva, tem no Garten Shopping, tem no Iririú. Então assim, ó, faz o seguinte, passa hoje mesmo na ótica Via Visão mais próxima de você. No Shopping Garten tem também, na Marquês de Linda lá do Hospital de Olhos e em Tiara Gua do Sul, tem bem no centro da cidade. Tá rolando, inclusive, promoção para o Dia dos Pais de óculos de sol, hein? Então faz o seguinte, é muita promoção, é muita variedade para você aproveitar somente na ótica Via Visão. Passa hoje mesmo e garanta já o presente para você, para a família toda e ainda junto, parcela, meu amor. E em 10 vezes sem juros, não tem desculpa não. Não tem desculpa, é baratinho, tem uma super promoção progressiva de desconto para você. Valeu, Evelize. Obrigada, até amanhã. Até uma próxima, Evelize, também, direto aqui do nosso Céu do Aventureiro. Agora a gente vai conversar com a Drica Evarilha. Ela tá circulando por aí. Da que você tá agora, o que você traz pra gente, Drica? Oi, Juno, tô circulando sim, saí da pista de skate, já vim aqui pra uma salinha, porque aqui rolavam aí, né, rolava um projeto muito bacana de cerâmica. O Bolacha tá mostrando aí pra vocês todos os materiais, né, que estão aqui guardados nessa sala. Porque aqui tinha um projeto de aulas de cerâmica. Eram 60 alunos, duas turmas, à tarde e à noite. E a gente tá mostrando aqui, porque essa sala tá toda organizadinha. Inclusive, quero mostrar uma das peças produzidas pelos alunos no ano passado. Muito bacana, muito bonito. Inclusive, eu já vou pedir uma pra mim, pra decoração lá da minha casa. O forno também utilizado aqui. Vou abrir pra vocês darem uma olhadinha. utilizado nessas aulas, né, pra produzir essas peças. Tudo guardadinho, organizadinho. E eu vou conversar com duas pessoas muito especiais, porque são elas as responsáveis por esse projeto. Muito incrível. Eu tô aqui com a Mabel e com o Luiz Carlos. Mabel, a gente viu algumas peças, né, aqui algumas de comecinho, né, das primeiras aulas. Essas peças já mais elaboradas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que aconteceu no ano passado, né. Foram seis meses, quantas peças foram produzidas e a importância de termos aqui no céu também, né. Foram cerca de 1.600 peças produzidas durante os seis meses. Foi um projeto social, né, com a finalidade de inclusão social, geração de renda. E que começou de um básico, bem básico. Ninguém sabia modelar a cerâmica. E no final, surgiram essas peças lindas, né, e onde fizeram uma exposição no final do curso, né. Então, aulas ministradas duas vezes por semana, à tarde, à noite, durante três horas cada. E os alunos saíram muito felizes, né, realmente pela iniciativa e a criatividade de cada um. Então, a gente hoje briga por o projeto ser patrocinado novamente, né. A Prefeitura apoia, tem todo o apoio da Prefeitura aqui do Céu Aventureiro, né, para que esse projeto tenha continuidade, que é super importante para a comunidade. E, Luiz Carlos, o pessoal que queira ajudar, né, auxiliar esse projeto a recomeçar aqui no Céu do Aventureiro. Como pode fazer isso? Com quem entra em contato para que essas peças voltem a ser fabricadas aqui? É, a gente fica muito feliz e, para voltar a esse projeto, é muito importante falar com a coordenação do Céu do Aventureiro mesmo, que é a Marisa, que ela vai dar todo o encaminhamento, vai falar com quem precisa, talvez entrar em contato conosco para conseguir dar continuidade nesse projeto. Um projeto muito importante, né, Luiz Carlos, como a Amabel falou, questão social mesmo, né, de unir educação, arte. É, social e geração de renda, que é o mais importante, né, com toda essa revitalização da Vigorelli, por exemplo, poderia ter um centro cultural ali para vender essas peças dos artesãos locais, né. Muito bacana. É isso, então, né, o pessoal, a gente, o Olácio está mostrando aqui, né, algumas das peças que foram... Para chegar a esses detalhes muito bonitos que a gente mostrou aqui, está aí, um projeto muito bacana, que rolou durante seis meses, mais de 1.500 peças e, o pessoal que quiser, né, ajudar, é só entrar em contato aqui com o Céu do Aventureiro, mas porque aqui tem tudo, tem esporte, tem educação e tem arte. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Drica Evarini, uma peça mais linda que a outra, né, que trabalho impecável. Parabéns aí para a equipe. Muito obrigado, Drica, pela participação ao vivo. A gente segue aqui do estúdio da Tribuna do Povo com a nossa programação especial pela comemoração do aniversário de 24 anos da NDTV Record aqui em Joinville e com mensagens que estão chegando, é você da sua casa participando também da nossa comemoração. Para quem não tem condições de dar um pulinho lá no Céu do Aventureiro, pode interagir conosco por aqui, ó, pela tela da Tribuna do Povo, Martins comigo. Parabéns, NDTV, morei muitos anos em Joinville e, assim mesmo, não deixei de assistir a NDTV, olha que mensagem linda. Muito obrigado, meu amigo, um abraço para você e também para a sua família. Tem mais participação chegando, a Adelaide, estou assistindo vocês aqui do Paranaguamirim. Parabéns pelos 24 anos, NDTV, muito obrigado, Adelaide. Você também faz parte dessa história, nos acompanhando diariamente. Outras mensagens que chegam, essa da Marlete, parabéns, NDTV, não perco um programa. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Marlete, igualmente para você e obrigado pelo carinho da audiência aqui com a gente. Meu xará, o Márcio, parabéns, NDTV e toda a sua equipe. Não perco a Tribuna do Povo, parabéns. Valeu, Márcio. Abraço para você e muito obrigado pela audiência com a gente aqui todos os dias. Você e da sua casa nos ajudam na construção dos nossos programas. Também enviando sua mensagem para o 98884-6107. Participe comigo em instantes. Eu coloco aqui na tela outras mensagens que estão chegando para a gente. Eu coloco aqui na tela outras mensagens que estão chegando para a gente.